Você é como um beijador que fez o rio em meu coração Sua voz que faz me amar e o seu brilho sentirá Deus perde o som, como poderei ver Se deixar de me querer Eu te beijar, beija, beija, que dar amor Meu beijador Meus olhos posso me achar, não me perder Quero me ver pra chegar Estou descoço ao entregar Eu te beijar, beija, 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 que dar amor Meu beijador Eu te beijar, beija, 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 beija meu amor Beija, 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 beija meu amor Eu te beijar, beija, beija, beija meu amor Eu te beijar, beija meu amor Na manhã sem poder te inerir No meu comando vai e vem nessa paixão Eu vou lerem viver Se deixar de me querer Eu te beijar, beija, beija, que dar amor Meu beijador Agora o refrão, vem com ele Beija-me, beija-me Beija-me, beija-me Beija meu amor Beija a flor Quero ouvir você, vamos lá Beija-me, beija-me Beija-me, beija-me Beija-me, beija, beija, beija meu amor, beija-me Obrigado.